É tão calma a noite Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança aonde ficar Beijos de verão Ternura de luar E a brisa murmura Sua canção Tudo tem suado encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança aonde ficar Beijos de verão Ternura de luar E a brisa murmura Sua canção Tudo tem suado encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém Tudo tem suado encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém A noite é só sua